Tá aí o homem, tá aí o robozão com mais de 800 gols na carreira Fez o seu primeiro no último jogo do Alnasser no campeonato saudita Garantindo um empate em 2x2 contra o Alphater na última rodada do campeonato Empate que garantiu o time dele, o Alnasser, na liderança da competição Chegando pra essa segunda metade da liga saudita A décima sexta rodada do campeonato O Cristiano Ronaldo marcando o gol no empate em 2x2 da semana passada Saída do Alnasser, simbora, tá valendo o jogo, tá rolando a bola pra você Você que é fã do CR7, tá curtindo com a gente, pode mandar aí a sua participação pra gente Você que é hater do CR7, se quiser, pode vir aqui e chamar ele de Penaldo também aqui Na hashtag Futebol no The Esport, já começa o jogo sofrendo falta e verificando o estado do seu maxilar Pra ver como se aproximava por ali o Luiz Gustavo, também chegava ali perto dele o Garib A bola já chega lá na frente pro Cristiano Ronaldo Deu o tapa em busca da linha de fundo Não acha o espaço, agora dá uma pedalada, o Alimac tá em cima dele, voltou mais atrás Vem o tiro de longe do Garib, ela passa à direita do gol É só tiro de meta pra cobrança do Caúde Agora rompendo a barreira dos 10 minutos desse primeiro tempo Primeiro tempo que começa com o Alnasser em cima Cristiano Ronaldo de frente, bateu pro gol Foi travado pela marcação, ela bateu, rebateu O Caúde vai lá, quase na linha de fundo pra evitar a saída da bola Já busca a ligação ali pela esquerda Tem demais o Oscar Duarte Aí novamente o Amir, curte Na movimentação, girou bonito O Gerson bateu pro gol na trave Meu amigo, que pancada do Gerson Rodrigues Girou bonito, soltou uma bomba de canhota Tá balançando até agora lá a baliza defendida pelo Alakide Luciano Ronaldo Esperou chegar, deu de primeira no Gari Passou pra receber posição legal na área Bateu cruzado É do Alnasser Sim, é dele Cristiano Ronaldo Camisa número 7 Ele começa a jogada Ajeita mais atrás e passa pra receber Bolão do Gari E aí a qualidade na conclusão É o Robozão Marcando o seu segundo gol Com a camisa do novo time Pancada de perna esquerda Bola cruzada Não deu pro Caúde Está aberto o placar No estádio Rei Abdulaziz O Alnasser pula na frente Pra felicidade do torcedor Nas arquibancadas Né Bigodão Cristiano Ronaldo Bota na rede No placar Um pro Alnasser Zero para o Al-Arda Felipe Roli Já que a base da seleção É o Al-Rilau Com um pouquinho do Al-Shabaab E mais um ou outro De outra equipe da Arábia Saudita É isso Cristiano Ronaldo derrubado Falta em cima dele Deu por ali o Anselmo Então Como a pressão não é bem feita E sobra espaço depois Eu não sei como é que vai ficar O José Serra pro segundo tempo Opa Boa bola Cristiano Ronaldo Na área Rebateu Gol É do Alnasser É dele Sempre ele É do craque É da fera É do dono de um trem Cheio de gols Cristiano Ronaldo O herói do torcedor Para sempre Aproveitando uma belíssima jogada Do Alnasser Você vai ver de novo O calcanhar do Garib É qualquer nota Deixou o Alnage tranquilo Pra servir o robozão E aí na área Pintou o Cristiano Ronaldo Do jeitinho que ele gosta Pra fazer o que mais sabe Cristiano Ronaldo Fez os dois gols Do primeiro tempo Os gols que vão dando A vitória E a retomada Da liderança Do campeonato Para o Alnasser Décima sexta rodada Do campeonato Saudita Dois para o Alnasser Zero Para a equipe do Aluarda Será que alucinei? São quase 20 para as 4 da tarde Ainda não almocei Olha o Alnasser Checa no prontino Para o gol Caúde Luiz Gustavo de primeira Cristiano Ronaldo de primeira Garib Jogou pra área Buscava o Machalipov Alimak desviou Machalipov brigou Ela tá viva Arbitragem tá Arbitragem O Rudi Garcia Tá reclamando Desse toque de mão ali Tava fazendo gesto Pra arbitragem Querendo o Varro Nossa senhora Pô Tem que pedir o Varro Camburão Tudo É Pênalti Pro Alnasser Do outro lado Tá o Caúde Goleirão do Aluarda Doido pra botar água Nesse chope Pra estragar a festa Partiu Cristiano Pé direito na bola Gol É Do Alnasser É O primeiro Head trick De Cristiano Ronaldo Na Arábia Saudita Tá doido Pra mandar Essa marretada Pro gol Gerson Rodrigues Lá vem mais uma Pro Cristiano Ronaldo Cara a cara Pé direito Bateu Caúde pegou Sobrou pra ele Bateu de novo Gol É Do Alnasser É É É Isso que ele faz Ele vence 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 Ele marca Marca E marca De novo Cristiano Ronaldo É o quarto Dele no jogo Nesse Duelo de 16ª rodada Do Campeonato Saudita Fager levantou Na segunda Travê Toque de cabeça No travessão Voltou pra fora É É só Tiro de meta Pra cobrança Do Alakid Subiu Mais do que Todo mundo Farrad Aljazani Peraí 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 Quem sabe O primeiro gol Do Alarda Fager Deixou de lado Anselmo Engatilhou Bateu pro gol Pra fora Fazia tempo Se manda em velocidade O Mahan Vai puxando um 3 4 contra 3 Ali Luiz Gustavo De primeira Cristiano Ronaldo Quem sabe O quinto serviu Caribe A bola não chegou Pra ele A bola não chegou 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 Tchau.